Estão animados, terceiro médio? Eu quero ver muita animação, porque esse é o último ano de vocês aqui no nosso colégio. Caprichem, hein? Caio, Caio. Cadê a animação do terceiro médio? Eu não estou ouvindo. Está tudo pronto aí? Posso começar? Solta o sol, DJ. Mix de música do terceiro. Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?